Pessoal, vamos falar do caso do Givaldo Alves, o mendigo de Planaltina, que caramba, que coisa louca que foi essa entrevista dele, impressionante, como é que um escritor de romance e de ficção vive no Brasil, como competir com esse tipo de realidade? Essa notícia foi sugerida por Duplo, JP Costa, Conrado Serpa e mais um monte de gente, obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, aquele negócio, o caso todo mundo já sabe, um preparador físico lá de Planaltina estava procurando a mulher dele que tinha saído para ajudar a fazer trabalho de caridade, e daí encontrou a mulher num carro com um mendigo, e daí tirou o cara a tapa de lá, bateu no cara, ele acabou com o olho roxo, uma costela quebrada, e esse caso viralizou, ficou todo mundo sabendo da história, a menina muito bonita, o cara todo fortão também, coisa e tal, Como é que pode a menina ter pego o medigo? E aí, não se sabe, eu falei isso no último vídeo, que pode ter sido estupro, o cara pode ter forçado, o medigo pode ter forçado a mulher, ou a mulher podia estar em surto psicótico, que é o que alega o marido, e nesse caso a pessoa não tem capacidade de consentir, mesmo que ela faça sexo com você, é estupro, porque ela está em surto psicótico, ela não tem capacidade de consentir, é assim, a lei é na ética libertária também da mesma forma. É lógico, se não foi estupro, se não foi isso, se ela estava em sua plena capacidade mental e o cara não forçou, pelo que ele descreve que ele não forçou, a única hipótese que resta é a questão da capacidade mental dela, Se não foi estupro, evidentemente que o marido agrediu ao medigo, é um caso de lesão corporal, isso também na ética libertária seria tratado assim. Porque, veja, você pode até imaginar que a mulher traiu o marido, evidentemente, ela rompeu um contrato que ela tem com ele, que é o contrato de casamento, que prevê exclusividade, monogamia, etc. Mas a verdade é a seguinte, quem rompeu o contrato foi ela, o medigo não tem nada a ver com isso, então o fato dele ter batido no medigo, se foi estupro, está perfeitamente razoável, violência defensiva, tirou ele de cima dela. Agora, se não foi estupro, é agressão pura e simples. Mas o mais engraçado dessa história toda é que agora esse cara ficou famoso, esse negócio correu o mundo, ficou todo mundo sabendo dessa história. E daí, ontem ele fez uma entrevista para o jornal Metrópolis e, meu amigo, olha só, é impressionante, esse cara vai se dar muito bem na política, ele ganhou um holofote que talvez ele não esperasse. Para você ver as frases que o cara falou ontem, olha só, aquela do, eu quero namorar com você, não, eu quero namorar com você, isso aqui é a mulher falando com ele, segundo ele, ela convidou ele. Pode ser no meu carro, e depois me leve para algum lugar, caramba. Ela pegou a via, eu abri o zíper, tirei o membro e era uma mão na direção, outra no carrinho, no carrinho, cara. Como é que a ficção compete com essa realidade, cara? Não tem como competir, bicho, olha só a coisa. Não, ela tirou a roupa, era a coisa mais maravilhosa, perfeita. Beijos na boca, na orelha, no pescoço, desse... Caramba, meu amigo, pornográfico o negócio aqui, cara. Totalmente escuro, não dava para ver nada, os carros quando passavam refletiam um pouco, mas a fumaça dentro do carro, da queima daquele amor... Acontece que do nada uma mão deu um murro na janela. Caramba, essa daqui é pesada, eu não sei se eu entendi ou não, se vocês entenderam, por favor, me avisem aí nos comentários, que eu não entendi. Não posso me arrepender, porque eu não posso voltar atrás e desarrepender para arrepender... Caramba, bicho, a lógica aqui, confesso que eu não entendi, não, depois se alguém entendeu, me fala aí no comentário. Estão falando que ele é corno, eu não fiz isso, eu não fiz isso com você, não sou casado com você, não sou mulher, como é que você é corno? É lógico, aí também tem uma lógica meio estranha, mas o que ele quis dizer aqui, eu entendo, é aquilo que eu falei para vocês. Quem tinha compromisso de fidelidade era a mulher, a mulher pode ter traído o cara, o medíaco não tinha nada a ver com isso. O medíaco estava lá, ofereceu, ele topou, né? Caramba, sou amante da literatura, graças a Deus, caramba, nunca vou conseguir me libertar nem do prazer que ela me proporcionou, que a vida me proporcionou através dela, conquanto igualmente da dor que a vida, através da vida de outra pessoa que apareceu, me fez sentir. Caramba, profundo pra caramba isso, cara, que coisa, hein? O cara realmente, e ele fala bem, é bem articulado, apesar de algumas frases ali que não fazem muito sentido, mas ele é bem articulado, fala bem e coisa e tal. E, meu amigo, o cara se deu bem, cara, se deu muito bem. Aí, para piorar a situação, para deixar o pessoal esquerdista mais violento ainda, mais abrigado ainda, o cara falou que votou no Bolsonaro e vai votar de novo no Bolsonaro. Diz que votou no Bolsonaro por causa da facada, porque se um cara que está defendendo o país levou uma facada, então tem que votar nele e vai votar de novo nessa eleição no Bolsonaro. Agora, estão dizendo por aí, eu não sei se é verdade, tá? Que o personal trainer votou no Lula, é lulista, né? Então, aí eu não sei mais o que é certo, o que é errado nessa história, porque, realmente, petista merece isso daí. Agora o cara tem que tomar cuidado. Porque agora que ele falou que vota no Bolsonaro, meu amigo, já vai aparecer gente querendo pintar isso daqui como sendo estupro, que não sei o que é lá, olha que absurdo, e não sei o que é lá. Pode esperar que vai acontecer isso. Só que, neste meio tempo, como eu falei no meu outro vídeo, esse cara vai virar deputado, vai ficar candidato aí, ó. Mendigo espancado por personal trainer já convidado a ser deputado. E, cara, ele vai ganhar, meu amigo. Do jeito que estão falando dele, ele pode se candidatar em qualquer lugar. Ele é baiano, né, de nascimento. Pode se candidatar na Bahia, pode se candidatar no Distrito Federal. Onde ele se candidatar, ele ganha, mas você pode ter certeza disso, não precisa fazer nada. Bota o nome dele lá, fala que é o medigo de Planaltina e pronto, resolvido o problema dele. É impressionante. Aí você fala assim, caramba, que absurdo, como as pessoas votariam num caso desse? Não, meu amigo. Sabe por que as pessoas votariam num caso desse? Porque as pessoas sabem que esse negócio de democracia é uma palhaçada sem sentido. Que não tem lógica nenhuma esse troço, que deputado nenhum defende você lá. Tudo uma cambada de palhaço pior do que o Givaldo. O Givaldo, pelo menos, é alguém que você conhece. Então, melhor ele mesmo do que esse bando de palhaço que só quer roubar você mesmo, né? Então, é isso aí. E, finalmente, os comedores de casada vão ter uma representação na Câmara dos Deputados. Olha que maravilha. Olha, fiquei impressionado. Dá uma olhada lá na entrevista dele lá na Metrópolis. Eles tiveram que cortar uns trechos, meu amigo, que era altamente pornográfico o negócio. Realmente impressionante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.